Tropas da Força Nacional vão reforçar a segurança na região do município de Caarapó, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, onde nesta terça-feira houve um confronto entre índios e fazendeiros. A ordem é do Ministério da Justiça, do Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que determinou também uma rigorosa investigação. Durante o confronto, o agente de saúde indígena Claudione de Souza foi morto e outros cinco índios, entre eles uma criança, ficaram feridos. Em nota, a FUNAI lamentou a situação. Segundo a entidade, os Guarani Kaiowá ocupavam desde domingo território chamado de Toropazo, dentro da fazenda Ivu. A área é identificada pela FUNAI como terra indígena, mas ainda não foi demarcada. Em nota, a FUNAI manifestou solidariedade aos Guarani Kaiowá e afirmou acreditar no diálogo e no respeito mútuo para solucionar os problemas enfrentados pelos índios e fazendeiros em Mato Grosso do Sul.